Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê Do meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê Do meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim